Oh, compadre morado, olha só quanta moça bonita tá aqui pertinho da gente, compadre. É mesmo, compadre, irmão, de cada morena faceira. Eita, maravilhosa! Compadre, vamos cantar uma moda bem chorada pra essa moçada? Vamos embora, compadre. Com a morena faceira, na noite de São João, acendeu uma fogueira dentro do meu coração. Nem te conto, compadre. Conta, compadre. Amigo velho, já tá fazendo um tempão que esse coração velha esse mundo. Bota no carro de água fria, compadre. Não é nada, amigo velho. Água fria não apaga fogaréu de amor. Deixei que ia passar. Não é nada, amigo velho. Um fogaréu desse dá um beijo numa morena bem bonita. Vivo por dentro do queimado, com o fogo desse amor. Quanto mais vou me lembrando, mais aumenta a minha dor. Eu sei que ele vai ser, compadre. Ah, o que, amigo velho? Feira de mim? Você pensa que eu sou algum arejado? Pois não sei mais bem, amigo velho. Eu hoje resolvo isso de qualquer maneira. Ah, nossa senhora, o homem tá bravo. Cantando lá, amorão, gumbão. É que ainda não é morto, tem peleia. Na loucura em que me venho, penso olhando para o céu. Que o remédio é um chovejo pra apagar o fogaréu. Não é morto? Não é morto? Eu não entendi. Olha aquela morena linda lá como tá me olhando, que é barbaridade. É pra você ou é pra mim? Eu creio que é pra mim. Será que isso é você? Tá querendo me atrapalhar também, compadre? Olha! Eu vou olhar de perto e já te digo se é menor ou não é. Não vale o meu horário. Você tem razão. É pra você mesmo, poca desgraçada, é mesmo, cara? Que tá olhando com dois dias de atraso. Mas não me diz. Eu curto me enganar. Bárbaridade, compadre. Pelo que vejo, eu vou ter que morrer queimado mesmo. Eu quero ver sua suja. Não teme, compadre. Não teme, porque senão te dão uns talhaços também que você afruma lá. Com uma morena passeira, na noite de São João, acendeu uma fogueira dentro do meu cor. Os homens.